...estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. R.C.M. Negócios. Nós somos a pisadinha da explosão. Essa é pra tocar no seu ratinho. E pra bombar no TikTok. Avisa pra geral, que hoje é curtição. Avisa pra geral, que hoje o pai tá on. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Hoje eu tô a mil, hoje explodiu. Hoje eu tô a mil, hoje explodiu. Explosão! 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 Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão! Explosão! É a pisadinha da explosão. É pra tocar no paredão. Avisa pra geral que hoje é curtição Avisa pra geral que hoje a mãe tá on Tô on pra me dar bem, tô on pra explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão É pisadinha da explosão Aqui no MS, pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrascal Churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 O lado da Tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções T.E.T. Materiais para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura o Churrasco na Hora Churrasco na Hora O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece Estão no TVC Agora com o Rude Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação Tudo isso em um só lugar Ao vivo de segunda a sexta Às 11 horas Na Cultura FM e também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Oral Únique Por você, sempre o melhor Casa das Cores Casa com você Todimo A gente nasceu para construir Claro Vem para a Claro agora mesmo Com a Claro A casa brilha Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias Com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Aqui pela Cultura FM e pela TVC HD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD MAD Minas MAD Forro E eu, Camade Ligue 3524 1422 Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Tudo o que acontece na segurança pública Você fica sabendo de maneira leve e descontraída No horário nobre da TVC A sirene tocou, você já sabe Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy E o nosso encontro é de segunda a sexta Às cinco e meia da tarde no seu Pulseira de Prata Apoio Gacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de Prata Pulseira de Prata E a uma �za E a U E a A E a A A A A A Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. PVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Muito bom dia. Terça-feira, 8 de março de 2022, o RCN Notícias está no ar. E hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O poder de uma mulher não está no seu físico, na sua beleza ou encanto feminino. O poder de uma mulher está no seu caráter, na sua alma, no seu coração de guerreira. Uma mulher tem o poder de ser tudo aquilo que quiser, basta que lute por isso. E todos sabemos o quanto uma mulher coloca uma ideia na cabeça. Sua força para concretizar é mais forte que o poder do universo. E assim, a gente parabeniza você, mulher treslagoense, você, mulher sumatogrossense, você, mulher brasileira, pelo seu dia. E vamos aos destaques do RCN Notícias desta terça-feira. Viagens dentro do Estado está com desconto justamente para as mulheres de Mato Grosso do Sul. Aulas do município voltam sem o transporte para os alunos da zona rural. E no especial Dia das Mulheres, vamos conhecer as mulheres empreendedoras. Agora vamos com os destaques da nossa equipe. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago uma reportagem especial contando a história da Maluco Face, empreendedora que faz parte de uma estatística. 74% dos empreendedores estão também no comércio digital. É já já no RCN Notícias. Tá certo, Tati, obrigado. Agora a gente vai com o destaque da Carol Beguelini. Você sabia que agora você pode atualizar e realizar transferências de endereço pelo aplicativo Detran MS sem ter que enfrentar as filas nas agências? Então fica comigo que hoje eu vou te explicar como funciona. Agora a gente vai com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia para você, Israel, e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Hoje iremos falar, graças a Deus, uma segunda tranquila depois de um final de semana movimentado no setor policial e também de uma obra da Prefeitura que tenta colocar aí em qualidade o nível da primeira e a segunda lagoa que está com nível baixo e o poder público tenta renovar a natureza ali na região norte de Três Lagoas. Daqui a pouco todos os detalhes aqui no RCN Notícias. Está certo, Alfredo. E você aí de casa, se preparando aí para mais um dia de trabalho, pode participar comigo através do facebook.com.br jpnewsms ou facebook.com.br da TVC WhatsApp 9984-0163 9984-0163 Estou aguardando a sua mensagem Inclusive, já quero aproveitar aí mandar um abraço para o Gilson Botaro Bom dia! A Luísa de Paula também A Dalgisa A Natila Maria Muito obrigado, que Deus abençoe Hoje e sempre um ótimo dia em especial para todas as mulheres que estão aí nos acompanhando 6 horas e 35 minutos É hora de saber como fica a previsão do tempo para esta terça-feira Nesta terça-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica que um sistema de alta pressão vai manter o tempo quente e seco O calor forte associado à umidade favorece a formação de nuvens que podem provocar pancadas de chuva com tempestades em áreas isoladas Em Três Lagoas, a previsão é que a temperatura mínima seja de 25 graus e a máxima de 37 graus Em Paranaíba, a mínima será de 22 graus e a máxima de 38 graus Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 24 graus e a máxima de 40 graus Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 40 graus Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 39 graus É, Antônio Luiz, como que está o tempo aqui em Três Lagoas, às 6 horas e 37 minutos Bom dia Israel, bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias Nessa terça-feira, Dia Internacional da Mulher 26 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas Começamos bem Já começamos bem Aliás, essa é a temperatura da tarde lá no sul Nossa senhora, rapaz, 6 horas e 37 minutos, 26 graus E a umidade relativa do ar, se cuide, porque já está em 57%, então a gente tem que se hidratar E a gente tem imagem lá das ruas de Três Lagoas do nosso repórter cinematográfico Rosildo Olha que imagem, um cartão postal belíssimo da nossa cidade, a Lagoa Maior, o ginásio Céu de brigadeiro, céu aberto e o sol já estalando, meu amigo 26 graus para você que está acompanhando aí pelo Facebook e também pela TVC HD Canal 13.1 As imagens aqui de Três Lagoas E é para lá que nós vamos com o repórter Alfredo Neto Meu amigo Alfredo Neto Já às 6 horas e 39 minutos 26 graus, hein, meu amigo? Hoje o dia promete aquele calorão, é isso mesmo? O tempo está prometendo aí um calor de até 37 graus na máxima Fichinha aqui para Três Lagoas que já chegou a registrar 45, 46 É um calorão, um abafamento Há uma leve possibilidade de chuva Esperamos que ela venha Mas é aquilo Geralmente avisa se ela vem, só ela que sabe Falamos assim no feminino Já para poder parabenizar a você, mulher que nos acompanha neste momento E aqui nesse cartão postal Aonde é um ótimo convite para elas aproveitarem esse calorzinho do início da manhã E também do final da tarde Aproveitar já que a possibilidade de chuva é curta Para poder manter a saúde em dia Nesse cartão postal Aonde convida os translagoenses a poder se exercitar e também se distrair Mas a temperatura vai ser essa hoje Israel Espíndola Começamos com a mínima de 26 E poderemos chegar a 37 No final da... no meio da tarde Que é o período de pico E há uma leve possibilidade de chuva Possibilidade de 10% de chuva Em áreas isoladas de Tras Lagoas Israel Valeu Alfredo, muito obrigado pela sua participação Inclusive daqui a pouco o Alfredo Neto volta aí, né Ao vivo, direto das ruas Para falar aí das ocorrências policiais Tomara, viu Totó Mas eu estou torcendo Para que a noite de segunda-feira seja mais pacífica e tranquila, né Porque o final de semana, meu amigo, foi trágico Verdade Verdade Virou notícia nacional, né Que situação que nós passamos aqui neste final de semana aí Com homicídio, com feminicídio Enfim, como você mesmo disse Foi destaque nacional Três Lagoas Triste, né Não gostaríamos que isso tivesse tornado aí destaque nacional Tinha que ser coisas boas Só para fazer um complemento ainda Para falar da temperatura Nós já começamos aí A mínima de hoje foi de 25 graus E a máxima para esta terça-feira Pode alcançar os 38 graus E aí você já sabe, né A sensação térmica vai beirar aí os 40 graus Inclusive, para aliviar o desconforto Provocado aí por este calorão e o tempo seco Os especialistas recomendam alimentar e a ingestão de líquidos Evitar exposição ao sol Ou atividade física Naquele horário mais crítico, né No horário mais crítico Que começa das 11 e vai até às 15 horas Então evite esse horário Para a prática de exercício físico Bastante água Suco E também protetor solar Tá certo? 6 horas e 41 minutos Vamos agora falar que a Prefeitura de Três Lagoas Por meio da coordenação de imunização Vai realizar a vacinação Da primeira, da segunda, da terceira E da quarta dose Contra a Covid-19 Na clínica da criança E na central de imunização Neste sábado Dia 5, né Das 8 horas da manhã Até o meio-dia Na central de imunização A vacinação será para todo o público Com mais de 12 anos de idade Sendo que aqueles que tiveram menos de 16 Devem estar acompanhados De um responsável maior de idade Todos, independente da idade Devem levar documento oficial Com foto, cartão do SUS CPF, carteira de vacinação Covid Caso vá receber a segunda Ou terceira dose Bem como o comprovante de residência Na clínica da criança O atendimento será exclusivamente Para todas as crianças De 5 a 11 anos de idade Sendo que estes devem estar Acompanhados dos pais Responsável Legal Que farão aí O assentimento da vacinação Caso estes pais Ou responsável legal Não puderem estar junto da criança O acompanhante maior de idade Deve levar o termo De assentimento Que você pode baixar No site da Prefeitura Assinado pelo pai Ou pela mãe Atenção ao período Entre vacinas Para as crianças De 5 a 11 anos A Secretaria Municipal de Saúde Destaca que os pais Ou responsável Devem observar Se a criança tem mais de 15 dias Desde a última vacina Que recebeu Na rotina Para receber a imunização Contra a Covid Mesmo deve ser observado Caso a criança Precise tomar a vacina De rotina Após a vacinação Contra a Covid-19 Ou seja Deve ter mais de 15 dias A quarta dose De acordo com a CIB A aplicação dessa dose Deve ocorrer em idosos Acima de 60 anos de idade Bem como em profissionais da saúde Com mais de 18 anos Que receberam a terceira dose Há mais de 4 meses Profissionais de saúde Que estiverem gestantes Também poderão receber A dose de reforço Mas somente se tiver tomado A terceira dose Há mais de 5 meses A clínica da criança Fica localizada na rua Egide Tomé Com a rua Eu te ouvi No custódio de Queiroz Já a central de imunização Fica no circular Da Lagoa Maior No prédio Da biblioteca municipal Rosário Congro Bom Foram 12 grandes sorteios Totó Isso mesmo Foram 12 grandes sorteios E agora Tem o maior Eu acho Não sei se é o maior de todos Mas é o mais esperado É o carro Zero quilômetro Todo mundo quer ganhar Um carro de presente Eu queria Eu que sou bobinho também Gostaria Pois é rapaz Um carro Zero quilômetro No valor aí Aproximadamente De 60 mil reais E pra concorrer É muito fácil A simples É Só que você comprar Nas empresas Que estão participando Também da explosão De prêmios Já pediu O seu cupom Ali na hora Preencher Colocar na urna E Boa sorte Boa sorte Ó Então preste atenção Nas empresas Inovatec Destaque celulares Restaurante bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Vasoli Olho vivo Vistorias Sorveteria Gela boca Doutor Hérnia Então Serviço Tem Empresas de serviço De Olha Sorveteria Meu amigo Já pensou Todas as empresas Conceituadas aqui De Três Lagos Estão participando Ou seja É tranquilo De você também Conseguir cupons Tem cupons De montão E já sabe Quanto mais cupons Mais chances Você tem De ganhar Esse carro De presente Que vai ser Dia 6 de maio Ao vivo Aqui pela TVCHD Em mais Essa promoção Exclusiva Do grupo RCN Juntos A gente faz A diferença Certo Muito bem 6 horas e 45 minutos Vamos chamar o Alfredo Neto Então aí com as ocorrências Policiais É Meus amigos Vamos saber se a segunda-feira Foi de tranquilidade Ou se a segunda-feira Foi conturbada No setor policial Bom dia Alfredo Olá bom dia novamente Israel E a todos que nos acompanha Felizmente Segunda-feira Foi um dia mais tranquilo Do que tivemos aí no domingo Aquele dia caótico Final de semana Trágico Que tivemos aí Vamos Pontuar Exatamente Seis óbitos É porque Alguns deles Não tivemos tempo de noticiar Que foram dois afogamentos Um na região do Arapuá E outro no Rio Sucuriú Na região rural E ainda Um suicídio Que está sendo investigado De um corpo Que estava há quatro dias Em uma residência Se somarmos tudo isso aí Chegamos a seis, sete óbitos Agora Na segunda-feira Tivemos O depoimento Das duas vítimas Que sobreviveram Aquele duplo feminicídio Duas mulheres foram mortas E duas mulheres Conseguiram se salvar Só porque a arma do José Barbosa Falhou Na hora que ele queria disparar Contra as mulheres Que estavam sentadas ali As amigas A ex-esposa dele Elas foram até A delegacia Delegacia de atendimento A mulher Conversar com a doutora Nelly Que é a delegada Responsável por essa Investigação A doutora Nelly Que conversou com elas E depois Foi até O local do crime Para pegar Algumas informações Com testemunhas E também Para tentar pegar Imagens de circuito interno De algumas casas Que possam ter câmera Ou de celular Alguém que filmou A ação criminosa Agora Vem o inquérito policial Que está sendo elaborado Pela delegacia De atendimento A mulher E de ontem Para hoje Tivemos Dois registros De ameaça O primeiro Foi um contador Que precisou Conversar com a polícia Militar E a polícia civil Após um desentendimento Com o cliente No acerto de contas Ali do pagamento Do serviço De contabilidade Esse contador Teria dito Que o valor Que estava recebendo Não era o acordado E que o devedor Iria pagar De um jeito Ou de outro Entendendo como ameaça Essa vítima Procurou a terceira Delegacia de polícia civil Na região sul da cidade Aonde registrou O boletim de ocorrência Ambos agora Serão ouvidos Pelo delegado Doutor Orlando Na terceira delegacia Foi registrado também Um furto Na região do Flamboyant Um morador De 70 anos Teve a casa invadida A janela arrombada E alguns objetos Inclusive um televisor Furtado No decorrer Da manhã de ontem Na primeira delegacia De polícia civil Outro caso De ameaça Registrado Por lá Um homem Que estava com a moto Com documento atrasado Todo irregular Foi parado Por agentes Do departamento Municipal de trânsito Na rua Zuleide Pérez Tabox Na área central Ao ser questionado Sobre a documentação Da moto Em que a moto Precisaria ser Rebocada Após ele demonstrar Que a moto Estava com a documentação Vencida O mesmo ficou irritado Começou a filmar Os agentes de trânsito E ameaçá-los Dizendo que ele era Sobrinho de um sargento Da PM E que eles iriam pagar Caro por aquilo Que eles não sabiam Com quem estavam mexendo Sendo o sobrinho Do sargento Do tenente Do comodante Ele vai ter que responder Pelas normas de trânsito Porque as leis São para todos Foi levado Para a delegacia Porque a polícia militar Foi chamada E conduziu Esse rapaz Para lá Onde ele foi Autuado E irá responder Em liberdade Pelo crime De ameaça A moto Foi autuada Por crime de trânsito E recolhida Ao pátio do Detran Agora Ele vai ter que Pagar a documentação Atrasada As dívidas com o Estado Para poder retirar O bem Lá de dentro Independente Do que tenha acontecido E fora esta ocorrência Tivemos também Uma violência doméstica Durante a madrugada Aonde Dois homens Acabaram discutindo O atual E o ex Acabaram se desentendendo Numa residência No bairro Jardim Dourados A polícia militar Foi chamada E uma idosa Acabou lesionada Ao tentar Intervir na briga Ali A sogra De um dos envolvidos Tentando apartar A briga Acabou lesionada Com uma tijolada Na perna Sofreu uma lesão Os policiais militares Que atendiam a ocorrência Pediram apoio Do corpo de bombeiros E esta idosa Foi levada Para a UPA A unidade de pronto atendimento Aonde passou Por exames médicos E está em observação Israel Daqui a pouco Eu volto Para atualizar As vagas de emprego E para falar de obra Obra pública Que tenta Manter E conservar O meio ambiente E os cartões postais De Três Lagoas Combinado Alfredo Neto Daqui a pouco Alfredo volta Com as ofertas De emprego Para esta terça-feira Seis horas E cinquenta minutos Olha só Eu estou acostumado A percorrer Os bairros De Três Lagoas Vila Alegre Oiti Osmar Dutra Todos os bairros Aqui de Três Lagoas Tem um problema Sério De terreno Baldio E que o proprietário Simplesmente Deus dará Deixa criar o mato Inclusive lá na Vila Alegre Um problema sério Porque ficar brigando Bandidos Nós tivemos Inclusive lá Duas vezes Para mostrar Este problema Que é um problema Crônico Em toda Três Lagoas Bom Diante disso Acabou o prazo Para que os donos Dos terrenos Baldios Possa fazer A limpeza Dos locais A partir de agora Quem não limpar Vai ser multado Ou seja Vai ó Salgar no bolso Os problemas Que terrenos sujos Causam Já são de conhecimento De praticamente Toda a população Destaca o diretor Do departamento De fiscalização De obras Gustavo Wendel Mato alto Lixo jogado Vai ser recipiente Para criador De mosquito Da dengue Escorpiões Cobras Ratos Isso tudo É bem prejudicial A saúde Um escorpião Pode chegar Até a matar Uma criança Então tem que ser Uma coisa Que tem que ser Levada muito a sério O prazo Para a limpeza Foi até o último Dia de fevereiro Ou seja Março começou Com a possibilidade De proprietários De imóveis Com mato Ou entulhos Qualquer tipo de lixo Serem multados O valor Chega a 1% Do valor Venal do imóvel Quando o terreno Encontra-se em maior estado De conservação Mato alto Lixo Jogado Quando vê claramente Que o terreno Está em maior estado De conservação Ou seja Não está limpo A multa É exatamente Para punição De quem não faz A limpeza adequada Do seu lote A multa Não isenta O dono De fazer a limpeza Mesmo pagando A autuação E não limpando O local O proprietário Pode ser multado Novamente Mesmo se ele Não fizer o pagamento Não limpar Ele corre o risco De ser multado Em dobro E essa multa Vai ficar ligada Ao imóvel E pode vir A execução fiscal Da prefeitura Mesmo se fizer o pagamento E não limpar Porque o pagamento Da multa Não exime Da obrigação Do proprietário De manter o seu lote limpo As equipes De fiscalização Estão nas ruas E claro Que além disso O departamento De fiscalização De obras Conta ainda Com uma arma Muito importante A denúncia Dos moradores Nós temos Um cronograma Em que cada fiscal É responsável Por uma região Da cidade Apenas para Ter mais Ser mais assertivo Na fiscalização A gente ter Um passo a passo Um cronograma E as denúncias São aferidas Também Em casos Individuais A gente sempre Acata as denúncias Além do cronograma Diário nosso De fiscalização E verificação Dos terrenos Em cada bairro Agora eu quero ver Se vai ter algum Terreno baldio Com mato E com lixo Porque vai Pesar no bolso Do dono Porque é fácil O proprietário Comprar ali O terreno Adquirir ali Aquela posse E simplesmente Abandonar Como eu disse Costumado Fazer reportagens É lixo Que jogam Dentro desses terrenos É insetos Cobras Aranha Barata Meu amigo Que tem de inseto Nesses terrenos E o pior E o pior Dos insetos Que ficam Nesses terrenos Baldios Sabe qual é O bandido A criminalidade Que fica escondida Dentro desses terrenos Mas enfim Espero que Realmente agora Resolva este problema Crônico Que de três lagoas São os terrenos Baldios Que acabam abrigando Vamos mandar abraço Vamos lá Seis horas e cinquenta e quatro Minutos E o pessoal está aqui Mandando aqui um bom dia Especial A Natalina Maria Muito obrigado Deus te abençoe Quem também está aqui comigo Aqui é o Valmir Ferreira O José Zezinho A Eliana Ferreira Suzana Borges A Ercília Bom dia Três Lagos Bom dia Ercília Quem também está comigo Otávio Oswaldo A Noemi Medeiros Bom dia Noemi Para você também Especial E parabéns Parabéns para o dia Internacional da mulher A Silvia Helena Quem mais está aqui comigo O Fidelista Dizendo assim Bom dia para todos Os ouvintes de Três Lagos Acordo cedo Só para ficar sintonizado Na Cultura FM Que legal né rapaz Cultura Física Estamos ao vivo Na Cultura FM E também na TVCHD Tem mensagem de WhatsApp? Temos aqui pelo 999840163 Vamos lá Primeira mensagem aqui Dando um bom dia Para o Antônio Que sou eu Bom dia Está ligado aqui No RCN Notícias É o Fernando do Centro Temos também Parabéns a todas as mulheres Do mundo Pela passagem Do dia internacional Delas É o Abel Está mandando Esse parabéns Bom dia Abel O nosso parabéns A nossa ouvinte aqui A Margarete Oh Margarete Eu conheci a Margarete Pessoalmente Inclusive lá na Vila Alegre Conheci a Margarete Parabéns Margarete Isso Também o Juarez Dando um bom dia Deixa eu ver Aqui tem É uma mensagem Da Dora Dizendo que tem Que multar Dentro dos condomínios Do Novo Oeste Nos predinhos Porque lá está Muito sujo Não acredito Com mato É E segundo ela A Dora diz aqui Que elas pagam O condomínio E não adianta Está tudo sujo Os síndicos recebem E não fazem nada É E Segundo ela É período de escorpião Isso é É isso Acabei de falar Escorpião Barata Rato Cobra Rapaz O que tem de bicho Nesses matos Ó e aproveitando A Milena Aparecida Também mandou uma mensagem Aqui Bom dia Milena Parabéns pelo seu dia da mulher E ela falou o seguinte Bom dia Muitas vezes os proprietários Dos terrenos Fazem a limpeza Mas os vizinhos Vão e jogam lixo Sacola Com cachorro morto Sofá e armário Isso é verdade Viu Milena Inclusive Nossa reportagem Também já apurou isso aí Muita gente Aproveita o terreno baldio Para fazer ali De depósito De lixo Ao céu aberto Ou seja Falta de educação E de respeito Com os moradores Que residem ali Naquela região Milena Muito obrigado Pela sua participação O Roberto de Oliveira Bom dia E parabéns Para todas as mulheres Não somente hoje Mas sempre Isso mesmo Roberto Nós homens devemos Respeitar as mulheres E parabenizá-las A melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro E Eucamad Ligue 3524 1422 Doze grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença Na vida de muita gente Centenas de prêmios Sorteados nas redes sociais E ao longo de toda a programação Das emissoras do Grupo RCM Mas agora Chegou a hora Dia 6 de maio A partir das 11 da manhã Na TVCHD Acontece o sorteio final Da promoção Explosão de prêmios E tem um carro zero De presente Para você Eu quero Avisa para geral É isso mesmo Um carro zero De aproximadamente 60 mil reais Para concorrer Compre nas empresas Participantes E preencha o seu cupom Explosão de prêmios Panorama materiais de construção Postos BR, Nikkei e Paraty Sete Farma Constroluz Mix Ótica especializada Vidrobox Mega Real Pet Shop Cat Dog Multisoldas Mendes Produtos Automotivos Explosão de prêmios Sorteio final Dia 6 de maio Ao vivo Pela TVCHD Explosão de prêmios Mais uma promoção Diferenciada Do Grupo RCM Juntos A gente faz a diferença O Grupo MAD Composto por três empresas É referência Há mais de 15 anos Em Três Lagoas E região Consolidada Pela qualidade Em serviços Oferece móveis rústicos Planejados Dex Pergolados E móveis de fábrica Pela MADE Minas Na MADE Forros Você encontra forro de PVC Gesso Drywall Vidros E muito mais E a Eucamade Oferece o melhor em madeiras Para fazendas Sítios e ranchos Grupo MADE Fone 3524 1422 Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos Tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você E sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado Com a vida Construir é mais Que vender os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Massini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir Com a gente Tudo o que acontece No esporte amador Regional Estadual E nacional Você fica sabendo No RCN Esportes De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar De esporte Regional Nacional E internacional RCN Esportes Segunda a sexta Feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Esportes Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 RCN Notícias 7 horas e 1 minuto Nesta terça-feira 8 de março Dia Internacional da Mulher Parabéns para você Mulher Treslagoense Sul-Mato Grossense Mulher Brasileira Felicidades Felicidades Nesse dia Deixa eu aproveitar Também Mandar um bom dia Especial Para o Silvano Marques Miriam Melo Parabéns Miriam Domingos Andrade Miriam inclusive Está falando Feliz dia das mulheres Maravilhosas A Sônia Mariano Bom dia Feliz dia da mulher Deus abençoe Nosso dia Abençoado seja Viu Sônia A Maria Egídia Bom dia Israel Bom dia Totó Estou aqui ouvindo O programa Todos os dias Obrigado Maria Egídia E um feliz dia da mulher Para você Bom vamos de informação Olha só Está publicado Foi publicado No Diário Oficial do Estado De segunda-feira O edital Assinado pelo governador Reinaldo Azambuja E o secretário de segurança Público Antônio Carlos Videira Que amplia O processo em 60 Quantitativos de vagas Do processo seletivo interno Para o ingresso No curso de formação De cabos Da Polícia Militar De Mato Grosso do Sul As novas vagas São referentes A 27ª turma Pelos critérios De antiguidade De mérito intelectual Autorizado Pelo meio do decreto 15.598 De 2 de fevereiro Do ano passado Inicialmente O processo seletivo Previa 810 vagas Para os novos cabos Da PM Com ampliação Serão ao todo 870 novos cabos Na Polícia Militar As vagas abertas Serão preenchidas Pelos candidatos Aprovados Em todas as fases Do certame Observando a ordem De classificação E as normas Previstas no edital De abertura O diário oficial Também Traz aí que o governador A realização Do processo seletivo Para o ingresso No curso De formação De sargentos Da PM Pelos mesmos Critérios De antiguidade E mérito intelectual Preenchimento De 332 vagas No corpo De bombeiros Também a mesma coisa Ao todo serão 150 novas vagas Para os cabos Previstas para o mês De junho De 2022 E 51 vagas Para o processo seletivo Interno Para o ingresso De curso De aperfeiçoamento De sargentos Do bombeiros Com a previsão De início No dia 2 de julho De 2022 As vagas Para cabos São pelos critérios De antiguidade E mérito intelectual Ao todo Serão 201 Novas vagas Para as promoções De praças Do Corpo De Bombeiros Militar De Mato Grosso Do Sul Os editais Estão publicados Na páginas 5 E 6 Do Diário Oficial Do Estado De segunda-feira E é por falar Nesse concurso Interno Tanto da Polícia Militar Quanto do Corpo De Bombeiros A gente vai ao vivo Agora novamente Com o Alfredo Neto Que tem as ofertas De emprego Para esta terça-feira Bom dia novamente Meu amigo Opa, bora Israel Bora que o sol Está a pino O calorzão No lombo Ótimo E favorável Para quem quer Se recolocar No mercado de trabalho E ir até No centro De Três Lagoas Na Casa do Trabalhador E conferir as vagas De hoje A gente adianta Para você Quais sonhos Aqui no RCN Notícias Ó Para quem trabalha Como atendente De balconista Lá na Casa do Trabalhador Tem uma vaga Auxiliar de Linha de Produção Uma vaga Auxiliar de Mecânico Diesel São dez vagas Exceto de veículos automotores Também duas vagas para borracheiro Eletricista de instalações de veículos automotores Quatro vagas Lavador de caminhões Vinte e seis vagas Não, lavador de veículos Carros e caminhões Duas vagas Motorista Caminhoneiro Para caminhão Truque E também toco Vinte e seis vagas Oficial de serviços gerais De manutenção E edificações São duas vagas Pedreiro Uma vaga Vendedor de comércio Varejista Uma vaga E outra vaga Também Para vendedor Varejista A Casa do Trabalhador Está aberto Até as dezessete horas Lembrando que fecha Para o almoço Onze horas fecha E às treze volta novamente Ao atendimento normal O telefone É o 3929 1936 Repetindo 3929 1936 Para quem Deseja ir até a Casa do Trabalhador Fica na rua Doutor Monir Tomé Na área central Número oitenta e seis Agora Israel Vamos falar aí De obras E também Do meio ambiente Tivemos Algumas chuvas No começo do ano Que voltou A trazer aí Um nível satisfatório Para a terceira E também Para a segunda lagoa A terceira Que na área central Onde estamos Nosso cinegrafista E eu O Rosildo Moura Mas o que acontece A primeira lagoa Que está na área Mais elevada Que alimentava A segunda lagoa E consequentemente A terceira Não tem recebido água Já que a segunda E a terceira lagoa Acabam recebendo água Fluviais das ruas Laterais E das residências Até Alguns dias atrás Com excesso de chuva A segunda lagoa Acabou transbordando E algumas ruas Laterais Precisaram ser Fechadas Para impedir Momentaneamente O tráfico De alguns veículos Agora a primeira lagoa Está com nível Abaixo do satisfatório E para que ela Não seque de vez E os animais Que ali convivem Que vivem Naquele habitat Não tenham Algum meio de vida Ali prejudicado Seja o alimentar Ou seja Buscando alimento Nas residências E assim colocando em risco A própria integridade A prefeitura municipal De Tras Ragoas Por meio Do CEMAD A Secretaria De Meio Ambiente E Obras Começou a fazer A instalação De tubulações Que irá levar Água da segunda lagoa Para a primeira Um trabalho reverso Para que o nível Volte a subir Quando não houver Um período de chuva Como estamos passando Aí nessa estiagem Agora A prefeitura Acredita que essa obra Seja finalizada Em no máximo Trinta dias E já comece A voltar A normalidade O nível de água Da primeira lagoa Que fica ali Entre o bairro O Jardim Dourados E o novo aeroporto Na zona norte De Tras Lagoas O valor da obra Não foi divulgado E o secretário De obras públicas O Adriano Barreto Ele relatou Que esta obra Tem uma necessidade especial Já que Mantendo o nível Natural E normal Da primeira lagoa Tanto os animais Conseguirão manter ali O seu habitat Como Iremos manter Preservado Um dos cartões Postais De nossa cidade Israel Certo Alfredo Muito obrigado Pela sua participação Sete horas e nove minutos E olha só Ciclistas de Três Lagoas Estão reivindicando Uma via de acesso Mais segura Na divisa Aqui do município De Três Lagoas E Castilho No estado De São Paulo Na última sessão Da Câmara Municipal De Três Lagoas Os vereadores Cobraram Que a CTG Brasil Possa autorizar A passagem De ciclistas Pela travessia Sobre a usina Hidrelétrica De Três Lagoas Antes da inauguração Da ponte rodoviária Sobre o rio Paraná Todos os tipos De veículos Trafegavam Pela passagem Sobre a usina Mas com a construção Da ponte A CTG Brasil Fechou a passagem O vereador Marcos Bazedes Que foi procurado Por alguns ciclistas E por isso Ele apresentou A indicação Que foi assinada Pelos demais vereadores Que reforçaram O pedido Eu fui contactado Pelos ciclistas Que façam A prática Do seu esporte Naquela região Da ponte Da travessia Do estado do MS Para o estado de São Paulo E eles vão ali Fazer a sua prática Na região de Castilho Andradina Os municípios Têm uma amizade No que diz respeito A esse porte E eles me mandaram fotos Que na travessia Da ponte Ela é só Demarcada Por uma faixa Pintada E no máximo De um metro e meio Ali bem estreito Os caminhões Passam muito perto deles Eu fiquei preocupado Em saber Uma solução Viável Para esse problema E nos vieram Com a ideia De tentar Fazer uma parceria Com a empresa Que administra A usina hidrelétrica De Jupiá Porque no passado Lá passavam-se Os carros Inclusive Bicicletas também Que eles possam Liberar os ciclistas De Três Lagoas Fazerem a travessia Naquela região Porque lá tem um fluxo Muito baixo De carro Quase nenhum No que diz respeito Só mesmo A manutenção interna Da usina Então daria muito bem Para conceder Como a Suzano Permite Que esses ciclistas Hoje Façam o seu esporte Dentro dos eucaliptos Então eles são Um grupo conhecido Pela tranquilidade deles Pela auxilia Suzana A recolher lixo Então é um grupo Que está ali Só mesmo Para trazer o bem Eu não acho Que dava Para a gente Conseguir essa parceria Junto A empresa Que administra A usina E a nossa ideia É formular Um requerimento Interno A essa empresa Para que ela possa Analisar A possibilidade De esses ciclistas Utilizar A travessia ali Até porque Não é uma travessia De todos os dias Praticam seus esportes Não um número Grande de pessoas Mas praticam O esporte Está com um crescimento E potencial Mas não é toda hora Não é todo dia Então acho que dá Para ter Essa parceria Entre a empresa E os munícipes De Três Lagos Até porque Ela estaria Ajudando a mobilidade Urbana da cidade Contribuindo muito Com nós Três Lagos Incentivando um esporte Que está Realmente Em crescimento Exponencial No Brasil todo É Está aí a segurança Dos ciclistas Em primeiro lugar E a gente sabe Como a bicicleta É um veículo Muito utilizado Aqui em Três Lagos Não só Para o esporte Como também Locomoção De várias pessoas Para o trabalho Enfim Lazer Esporte Trabalho A bicicleta Faz um bem Danado Não é mesmo Totó Até inclusive Estava pedindo Um dinheiro Impressado Para o Totó Preciso comprar Uma bicicleta Para mim Eu posso falar O preço da bicicleta Não Melhor não Deixa quieto Deixa para lá E não é que então Não Tá gente Bom Sete horas e doze minutos A gente continua Aqui com as notícias As informações E olha só Gente Centenas de famílias Em Campo Grande Tiveram que entrar Na justiça Contra a Prefeitura Pela cobrança Indevida Do IPTU Isso porque Uma lei municipal Isentou Essas pessoas Da cobrança Mas elas Continuam Recebendo a conta Quem conta Para a gente É a Ingrid Rocha A lei 5.680 De 2016 Concede Isenção Do IPTU Para pessoas Que comprarem Uma residência Através de Programas Habitacionais Como Minha Casa Minha Vida E também Para quem mora Em áreas De desfavelamento E loteamentos Sociais É o chamado IPTU Social Só que Nos anos Seguintes A entrada Em vigor Da lei Muitas famílias De baixa renda Que tinham Direito Ao benefício Continuaram A ser cobradas É o caso Do contador Júlio César Ferreira Só três anos Depois de Comprar a casa Em 2019 Ele descobriu Que não Precisava Pagar O IPTU Júlio César Entrou na justiça Contra a prefeitura Ganhou Mas até hoje Tem o imposto cobrado Financiamos Essa casa Pelo Minha Casa Minha Vida E aí Ela passou O contato De julgado Minha esposa Passou pra mim Eu entrei em contato Com ele A gente conversou E falou assim Não, você tem direito Realmente Aí eu Passei pra documentar A documentação Pra ele Ele pegou Entrou com o processo E aí Naquele primeiro ano Eu obtive A isenção E aí Ele entrou com o processo Também Do período Que eu já havia pago Porque essa lei É de 2016 pra cá E aí Ele entrou com o processo E aí Ele foi correndo Só que aí No ano Seguinte Eu recebi a cobrança Do IPTU Aí eu achei estranho Eu ia ficar com o meu advogado E falei Tá, mas Eu recebi a cobrança Então eu não tava dizendo Porque essa isenção Ela é válida Até Eu terminar o financiamento Então Enquanto eu tiver Pagando o financiamento Eu sou isento É sério Realmente Foi uma cobrança indevida Ele foi Inclusive Quem Mandou os morais Contra a prefeitura E aí Todo ano Vindo ano Você vai lá Aí A cobrança tá vindo Em relação A Constituição Eu acabei recebendo Demorou um pouco Mas eu recebi Assim como Júlio César Outras centenas De pessoas Estão nessa situação O que elas temem Agora É algum tipo De retaliação Por parte da prefeitura O advogado Vinícius Piseta Já ganhou Muitas ações judiciais Que pediam A isenção Do IPTU Em Campo Grande Ele revela Que mesmo Com a decisão Da justiça O IPTU social Não está sendo aplicado Pelo município E até pior Há casos Em que o valor Do imposto Foi reajustado Existiu casos Que as pessoas Que entraram Ganharam E no processo E na fase De execução As pessoas Que entram A prefeitura Tá enviando O fiscal Ela enviou O boleto Ela enviou o boleto Estamos em 2022 Esse ano O fato gerador 2022 Já foi concretizado Ela tem o dever De provar Que o contribuinte Se enquadra Em determinado valor Ela não fez isso No prazo legal Que é o momento Do envio Do boleto Como ela não enviou É como ela enviou O boleto Às vezes chega o boleto Lá no valor De 50 mil E essa lei Trata de que O valor Venal das pessoas Que vão se enquadrar É o valor De 83 mil Aí chegou o boleto Na casa da pessoa E ela vai pagar 1% Da alíquota Do que está avaliado Às vezes é 500 reais Aí depois Que a pessoa Entrou na justiça O que está acontecendo Algumas pessoas Estão falando Que os fiscais Da prefeitura Estão indo Na casa E estão Fiscalizando Às vezes Não entram Dentro da casa E de uma hora Para outra Aparecem no processo E está chegando Refis E intimações De processos Administrativos Com valor Quase o dobro Às vezes até mais Que o dobro Então da noite Para o dia A pessoa que estava Pagando 500 reais Porque teve o seu direito Correu atrás Do seu direito De não pagar o IPTU Ela amanhece Pagando o IPTU Ou de mil reais Então assim Não é justo 7 horas 17 minutos E a Secretaria De Assistência Social Preparou eventos Especiais Para o Mês da Mulher A secretária Falou com a nossa equipe Sobre esta programação Mês da Mulher E obviamente A Prefeitura Municipal De Três Lagoas Não ia deixar Esse mês Passar em branco Com a gente aqui Vera Helena Secretária De Assistência Social Justamente Porque esse mês de março É um mês diferenciado Justamente Pelos serviços E apoios Às mulheres Bom Secretária Primeiramente Bom dia Obrigado Pela participação Aqui junto com a gente Programação diferenciada Quais são as ações Pensadas Para esse mês? Bom dia Nós que agradecemos Agradeço muito Esse apoio E realmente Hoje é um dia De muita Não de comemoração Mas sim De muita reflexão A gente fazer uma análise Uma reflexão Do papel da mulher Na sociedade Do trabalho Do grande papel E a diferença Que todas as mulheres Aqui de Três Lagoas Que nós mulheres Desempenhamos Na nossa sociedade E aí com isso Nós pensamos Em algumas ações Importantes Para a gente Chamar atenção Para dar visibilidade E para prestigiar Homenagear E fazer essa reflexão Com toda a sociedade Para essas mulheres Então amanhã Nós vamos ter uma live Às nove e meia da manhã Na página da Secretaria Municipal De Assistência Social Só destacando Que amanhã Então nesse dia oito Especificamente Hoje dia oito De março Dia Internacional da Mulher Já começa com essa live Isso Hoje às nove e meia da manhã Nós vamos estar fazendo Uma live Na página da Secretaria Municipal De Assistência Social Onde vamos estar lá Também sendo representado Pelo Conselho da Mulher Pela ADAN A Delegacia da Mulher Daqui de Três Lagos O PROMUS Que é o Programa da Mulher Segura Da PM Da Polícia Militar E eu como Secretário De Assistência Social E vamos estar falando Sobre todo esse papel Todo esse trabalho O que é feito E desenvolvido Aqui na nossa cidade A gente sabe Que o mês inteiro Terão ações voltadas Buscando dar esse protagonismo Dar destaque para a mulher Outros eventos Já estão programados Isso Hoje nós temos Essa live E a partir das 16 horas Ao redor da Lagoa Esse pit stop Com grande movimentação E no dia 16 agora De março Nós vamos também Fazer uma outra live Que é realmente Da gente falar Da mulher empreendedora Da mulher no mercado De trabalho De toda essa rede Atuante Que nós temos Na nossa cidade E também Às nove horas da manhã Será essa live Do dia 16 E nós vamos ter Durante o mês todo Vídeos De mulheres Depoimentos De mulheres Reais Verdadeiros Aqui da nossa cidade De Três Lagos Que vão estar Falando da sua história E cada uma Com seu papel Cada uma De transformação De realmente Desse fortalecimento Nós temos também No CRAM Agora eu lembrei O café com prosa Que trata justamente isso É um grupo de mulheres Que sentam ali E conversam E falam disso Porque a gente Primeiro nós precisamos É uma equipe multidisciplinar Que trabalha Com essa mulher E que realmente Para a gente Fortalecer essas mulheres E trabalhar Começar pela autoestima Porque se a mulher Se sente bem Se a mulher se sente Empoderada Ela tem certeza Convicção Não, eu posso realmente Isso é uma cadeia Que vai transformando Ainda mais essa mulher Vai desencadeando Essa transformação Prefeito, secretária Muito obrigado Então pelas suas informações Fica aqui Essa dica importante São temas relevantes Que obviamente Fazem a diferença Não só na vida das mulheres A gente tem que entender Que a mulher Sendo protagonista Faz a diferença Em toda a sociedade Em todo o convívio social Secretária Mais uma vez Muito obrigado Muito obrigada Eu que agradeço E nós temos realmente Um trabalho aqui Entre as Lagoas Que eu digo E agradeço A toda a rede De apoio A todos Que vem somar Conosco No dia a dia Que é um trabalho Incansável Realmente No fortalecimento Das nossas mulheres Perfeito Muito obrigado E a gente volta Ao estúdio Tá certo Rude 7 horas e 21 minutos A gente vai para um rápido Intervalo E na sequência Já estou aqui Nos nossos estúdios A delegada titular Da mulher A Letícia Mobs A gente vai entrevistar ela Para falar Desse dia tão especial É o dia da mulher E infelizmente Desses casos De violência doméstica E feminicídio Que é muito alto Aqui em nossa cidade É um minuto RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Para você Grupo MAD 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 Minas MAD Forro E EUCAMAD Ligue 3524 1422 Doze grandes sorteios Doze grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença Na vida de muita gente Centenas de prêmios Sorteados nas redes sociais E ao longo de toda a programação Das emissoras do Grupo RCN Mas agora Chegou a hora Dia 6 de maio A partir das 11 da manhã Na TVCHD Acontece o sorteio final Da promoção Explosão de prêmios E tem um carro zero De presente Para você Eu quero Avisa para geral É isso mesmo Um carro zero De aproximadamente 60 mil reais Compra me dar bem Compra a explosão Para concorrer Compre nas empresas Participantes E preencha o seu cupom Explosão de prêmios Brasil MAD Card Estoque materiais De construção CRC VET Varejão das baterias Contrate vistoria Depósito de gás avenida Inovatec Destaque celulares Restaurante bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Explosão de prêmios Sorteio final Dia 6 de maio Ao vivo Pela TVCHD Explosão de prêmios Mais uma promoção Diferenciada Do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença O Grupo MAD Composto por três empresas É referência Há mais de 15 anos Em Três Lagoas E região Consolidada Pela qualidade Em serviços Oferece móveis rústicos Planejados Decks Pergolados E móveis de fábrica Pela MAD Minas Na MAD Forros Você encontra Forro de PVC Gesso Drywall Vidros E muito mais E a Eucamade Oferece o melhor Em madeiras Para fazendas Sítios e ranchos Grupo MAD Fone 3524-1422 Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrasco, churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Felinto Miller 1684 O lado da tapagaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções T.E.T. Materiais para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura o churrasco na hora Churrasco na obra Churrascão da cultura O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece Estão no TVC Agora com o Rude Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação Tudo isso em um só lugar, ao vivo De segunda a sexta, às 11 horas Na Cultura FM e também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você sempre o melhor Casa das cores Casa com você ETC Agora RCN Notícias 7 horas e 26 minutos Conforme anunciado no bloco anterior Já estou recebendo aqui em nossos estúdios A delegada titular da Delegacia da Mulher A delegada Letícia Móveis Muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite Agora delegada 8 de março, Dia Internacional da Mulher É uma data para se comemorar ou ainda, lamentavelmente, é uma data para a gente ficar triste com o real cenário que estamos vivendo? É uma data de reflexão, da gente repensar até onde chegaram os direitos da mulher, mas não comemorar Vemos ainda que temos muito a evoluir e que essa data é mais para que tenha visibilidade da causa da mulher Agora delegada, os crimes de feminicídio e violência doméstica é muito alto aqui em Três Lagoas Tem alguma explicação para tudo isso? Infelizmente, o Mato Grosso do Sul, como um todo, ocupa o terceiro lugar no ranking de feminicídios no Brasil Ontem, inclusive, foi divulgado pelo Fórum Nacional de Segurança Pública esses dados Foi divulgado que no ano de 2021, em todo o Brasil, a cada 7 horas, uma mulher era vítima de feminicídio Infelizmente, nós estamos em terceiro lugar Isso é uma característica, eu digo, de toda a sociedade brasileira Isso demonstra o machismo brasileiro Aquela sensação de que o homem tem que se impor à mulher, nem que seja pela força Nem que seja matando e aniquilando aquela mulher com quem ele, muitas vezes, teve um rompimento Foi rejeitado A explicação, na verdade, se espalha por toda a cultura brasileira Que tem essa cultura da força e do machismo Pois é, nós estamos em pleno 2022 Campanhas existem há muito tempo E mesmo assim, ainda temos muito o que aprender Principalmente nós homens, em respeitar a mulher Sim, é uma educação Onde que a gente vai conseguir combater isso e mudar isso? Quando passarmos a educarmos as nossas crianças Com uma cultura de respeito às mulheres De diminuição das diferenças e respeito às diferenças Então é educação numa ponta E para aqueles que já são adultos, os homens adultos, agressores A repressão através da lei penal Através da cadeia mesmo Da aplicação de todos os mecanismos legais Agora, delegado, uma coisa que a gente percebe Principalmente nós, da imprensa É que as mulheres, muitas vezes Independente da classe social Porque a violência doméstica Ela não escolhe pobre, rico, verde, amarelo Ela está presente dentro da sociedade brasileira Nós percebemos que a mulher Começa com a agressão verbal E mesmo assim, ela demora muito Para procurar aí ajuda Tanto da delegacia, do atendimento à mulher Como da secretaria de assistência social Que tem vários braços para atender essa mulher Por que isso? Sim, a violência não se... E começa realmente com as agressões verbais Xingamentos, ameaça Aquelas restrições da liberdade da mulher Trabalhar, de visitar a família Muitas vezes ela vai perdoando aquilo Porque se tem a percepção De que violência é agressão física Muitas mulheres nem sabem Que esses comportamentos também são violência E vão perdoando Vão adiando Porque também é uma característica da violência De que o homem agressor Depois que pratique Venha pedir perdão Fique por um tempo bom Digamos assim E a mulher pensa que aquilo não vai se repetir Para que cada vez... E na verdade o que acontece Que cada vez a violência tende a se agravar Passando para a agressão física E até o feminicídio Obrigada A gente não poderia também De perder essa oportunidade No domingo nós tivemos um crime Bárbaro aqui em Três Lagos Que inclusive foi destaque nacional A partir de agora Como é que segue esse processo de investigação? Como é que segue esse processo aí Desse crime Que aconteceu domingo aqui em Três Lagos? A Delegacia da Mulher A doutora Nelly Delegada de Junta Está colhendo provas Ouvindo testemunhas Ouvindo mais outras duas vítimas sobreviventes Porque esse agressor tentou matar mais duas amigas Da vítima E coletando provas periciais Referente às armas Referente às lesões nas vítimas Finalizando São dez dias para finalizar Porque o autor está preso Vai ser encaminhado ao Poder Judiciário E ele seguirá preso até o julgamento Delegada Ontem nós estivemos conversando Inclusive aqui com uma pessoa Que trabalha nessa área De trabalho no contexto da mulher Inserida tanto no empoderamento Nas questões sociais E ela explicava para a gente Sobre um contexto O crime por si só Não é apenas cometido Existe um contexto A senhora Na sua experiência Que tem à frente Da Delegacia da Mulher Esse contexto É justificável Para que se cometa esse crime Ou não Não Nada justifica uma violência Desse tamanho Nós temos um relacionamento Geralmente que a gente vê Aqui na nossa cidade Que acaba num deslinde Do feminicídio É o fim do relacionamento Ora Isso não é motivo Se o homem tem Por mais que a gente sofra Com o fim do relacionamento Existe uma série De mecanismos Para passar por isso Procurar ajuda Profissional Um psicólogo Um psiquiatra E a violência Nunca é resposta Porque Principalmente no caso Do feminicídio O homem Acaba com a vida dele A mulher Acaba com a vida dela Crianças são envolvidas Geralmente Há filhos do casal Filhos da vítima Que vão ficar órfãos Então isso não é uma solução E nada se justifica E esse trauma Nessas crianças Nesses jovens e adolescentes É pra vida toda Né delegada? É pra vida toda E a gente vê Que é uma tendência Muitas vezes Meninas que foram Que assistiram a mãe Ser vítima de violência No futuro Se envolvem Com homens violentos Meu Deus do céu É Esse 8 de março Realmente Como a delegada Nos disse É momento Para reflexão Outra curiosidade Delegada Que eu quero tirar Com a senhora Aproveitar a sua Entrevista aqui Nós da imprensa A gente sempre acompanha Homicídios Feminicídios E o que a gente vê É o seguinte Quando a mulher Ela está envolvida Como autora do homicídio Ela se mantém ali Na Eu vou dizer Sobre a palavra Mas ela se mantém Na dela Disposta a responder Por aquele crime Quando nós Acompanhamos Um feminicídio A exemplo Do domingo O autor Ele tenta tirar A própria vida Existe uma explicação Para tudo isso Do comportamento Da mulher E o comportamento Do homem Olha Não sei se há Uma explicação Do ponto de vista Psicológico Mas demonstra Um grande desequilíbrio E também Aquela tendência Do homem De agir sem pensar A impetuosidade Ele faz aquilo tudo Na hora que vê O que aconteceu Que vai ser preso Porque a gente tem Em mente Sempre assim Ele não está Arrependido De ter matado A companheira Ele cai Na real De que ele vai Ser preso E que a vida Dele foi prejudicada Também Então tem Eu acho que tem Todo esse fator E a gente tem Essa característica Na cidade Geralmente os feminicidas Acabam tentando Ou efetuando O suicídio Muito triste Segurança pública De Três Lagoas Muito obrigado Delegada Obrigada Pelo convite Essa é a grande É a grande data Tão aguardada No início de ano Pelo comércio De Três Lagoas O varejo Se planeja Para isso Aumenta o estoque Contrata Vendedor temporário E até estende Horário de funcionamento Tudo para garantir Um faturamento Maior neste mês Quem confirma É a gerente Desta loja Andresa Lopes A gente se prepara Sim para o Dia da Mulher Que é uma data Muito importante Para nós Ainda mais Para o nosso comércio Que é 90% Voltado para o público Feminino Então como são Os homens Que vêm procurar Produtos Para aquela mulher Querida e especial Da vida deles Nós formamos Kits e combos Que vão servir De sugestão De presente Para essa mulher Tão especial Nessa data querida O movimento Aumenta sim É muito bom Nos primeiros dias Que antecedem O dia 8 A maior procura São das empresas Que elas querem Presentear Suas colaboradoras Já na véspera E no dia A maior procura São os maridos Os namorados Os companheiros Que querem presentear Aquela pessoa especial Mãe, esposa Avó O Dia Internacional Da Mulher É uma data Muito esperada Pelo comércio De Três Lagoas Tão esperada Quanto o Dia das Mães Que é a principal data Para o comércio local Agora aqui Nessa loja Uma loja voltada Para o público Feminino Os estoques Foram aumentados Justamente À espera Da data Inclusive Estratégias Foram criadas Justamente Para alavancar Ainda mais As vendas No Dia Internacional Da Mulher Então nós formamos Kitzinhos de skin care De maquiagem De bijuterias O que facilita Muito nas escolhas Deles E são as flores O clássico Que nunca sai de moda Uma das primeiras opções Da maioria dos homens O seu José Luiz Não foge a regra Para a esposa Orquídeas Sim Vou dar uma orquídea Para ela Que ela merece Ela gosta muito De orquídea O senhor acha importante Esse gesto Essa homenagem Sim É uma das melhores Homenagens Um presente Sempre é ótimo Imagina A mulher Gosta muito De flores Qualquer coisa Que der O senhor acha Que já é vaga Qualquer coisa Qualquer coisa Desde que ele saiba O gosto Da mulher A Mayara Também aproveita A data Para presentear As mulheres Especiais Da família Todo ano A gente sempre Tem que comprar Um presentinho Algumas coisas Para a gente lembrar Às vezes o maridão Também faz uma surpresa Também Já fica a dica Para o marido Já com certeza O marido tem que lembrar Tem que chegar A fazer uma surpresinha Porque o dia da mulher É todo ano É todo dia Não É uma vez por ano Então é bom Ganhar um presentinho De acordo com O proprietário Desta floricultura Ronaldo Soares As expectativas São das mais otimistas Mas confessa A compra É feita sempre De última hora Pelo Três Lagoense O estoque aumenta Porque é uma data Que vende mais Do que o normal Então a gente aumenta O estoque bem A gente se prepara Sim, sempre contrata Um ou dois Colaboradores a mais Para ajudar E a expectativa É boa Que vai ser um ano bom A procura é no dia No dia e na véspera Semana anterior Já ainda não vai Porque é presente Então a pessoa vem Um dia antes Já vem no dia mesmo O maior movimento É no dia Por conta da data O PROCON de Três Lagoas Chegou a realizar Uma pesquisa comparativa 14 estabelecimentos comerciais E 17 produtos Foram analisados Entre eles O buquê de rosas O presente é comercializado A uma variação De 118 A 150 reais As cestas de café da manhã Variam entre 130 E 160 reais O que mais vende São as rosas E a cesta de café da manhã Nessa data Vende bastante orquídea também Mas o carro-chefe mesmo É o buquê de rosas No dia da mulher Todo mundo ganha presente Toda mulher Não só a esposa Não só a namorada Mas a amiga Toda ganha presente Para os atrasadinhos De plantão Que ainda não compraram O comércio de Três Lagoas Funciona hoje Em horário normal Até as seis da tarde Sete horas e trinta e oito minutos E vamos ao vivo Para a capital Campo Grande Direto dos estúdios Da CBN Emissora que compõe O grupo RCN de Comunicação Hoje estreando Aqui comigo Aqui nesta manhã O Geliel É isso mesmo? Bom dia Geliel Seja bem-vindo ao RCN Notícias E quais são os destaques Da capital morena? Muito bom dia a todos Que nos estamos ouvindo Nesta manhã Eu sou o Geliel Oliveira Estreando aqui com vocês Na RCN E antes de mais nada Legal a gente Desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres Para todas as nossas ouvintes E todo mundo Que acompanha A nossa programação Justamente com todas Que trabalham Aqui com a gente Não é mesmo? Bom e para falar um pouco Hoje O governo do estado Pode continuar É isso mesmo Parabéns Parabéns a todas as mulheres Não só As três lagoenses Mas também As campograndenses Agora sim Vamos aos destaques Então desta manhã De terça-feira Aí na capital Isso mesmo O governo do estado Por meio da secretaria De estado de políticas públicas Para as mulheres Lança nesta terça-feira Hoje A campanha O protagonismo Das mulheres Sumatogrossenses Empoderamento E empreendedorismo O evento de abertura Está previsto para hoje Às oito horas No auditório da governadoria Com a sonoridade de entrega Dos bens permanentes Para restaurar aí Os órgãos Da rede de atenção E proteção A mulher fronteiriça Aos municípios Que entregam O programa MS Fronteiras Já no período da tarde Em alusão Ao Dia Internacional da Mulher Será realizado A partir das uma e meia Na Somassu Com a presença De gestoras políticas Para as mulheres Vereadoras Autoridades E lideranças Do interior O anúncio Das parcerias Pro ano de 2003 Com a interação De gestão A gente fica Obrigada As empresas Amiga da Mulher No lançamento No mês de março A SP A SP Atua a mobilização A sensibilização Da sociedade E alertando Para a não discriminação E a não violência Para a valorização Das mulheres Com foco No empoderamento E no empreendedorismo Nessa parcela Da sociedade É um evento Muito cheio Que volta A atenção Justamente Para esse dia Tão especial Que é o Dia Internacional Da Mulher Tá certo A preocupação As melhores ofertas Vida Do curso A melhor compra Pra você Grupo Mad 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 Minas Madeforro E eu Camade Ligue 3524 1422 12 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais E ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo ECM Mas agora chegou a hora Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã na TVCHD Acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios E tem um carro zero de presente pra você Eu quero! Avisa pra geral É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais Tô pra me dar bem, tô pra Explosão Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom Explosão de Prêmios Olho Vivo Vistorias Sorveteria Gela Boca Doutor Hérnia Canário Brasil Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão Ótica Estrela Dalva Top Car Funerária Pax Vida GSM Materiais de Construção Explosão de Prêmios Sorteio final dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente Informação Descontração Tudo o que acontece na segurança pública Você fica sabendo de maneira leve e descontraída No horário nobre da TVC A sirene tocou, você já sabe Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rude E o nosso encontro é de segunda a sexta às 5 e meia da tarde no seu Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de Prata RCN Notícias RCN Notícias 7 horas e 46 minutos Terça-feira, 8 de março de 2022 Dia Internacional da Mulher Parabéns pra você, viu mulher? Olha só, já estamos cansados de enfrentar fila em agências do Detran Para pagar aquela multa, emitir documento e até mesmo a CNH Pois é, e para facilitar o tipo de demanda Agora você pode atualizar o seu endereço pelo app do Detran E receber toda essa papelada em casa Confira na reportagem da Carol Beguelini A tecnologia chegou para nos ajudar nas mais diversas atividades do dia a dia Basta baixar um aplicativo ou acessar um site que você já consegue resolver várias situações E visando simplificar e poupar tempo de quem precisa resolver coisas relacionadas ao veículo Ou até mesmo sobre a CNH O Departamento Nacional de Trânsito lançou a opção de atualizar o seu endereço Através do aplicativo Detran MS Que permite você receber toda aquela papelada como multas, fraudes e até mesmo a CNH em casa Sem ter que enfrentar filas de espera em agências do Detran Desde março de 2021, a atualização que antes era feita de forma presencial Pode ser feita a qualquer hora e lugar pelo portal Meu Detran ou aplicativo Detran MS Basta entrar no site ou baixar o aplicativo do Detran Realizar o cadastro, procurar por habilitação e alteração de endereço de condutor Se houver algum veículo em seu nome, deve acessar também o ícone Veículo Atualização de Endereço Para realizar a transferência de endereço é simples Quem explica pra gente como faz é a diretora de habilitação Lina Zainab Pelo aplicativo do Detran MS é possível resolver vários serviços na palma da sua mão Para baixar o aplicativo é muito simples É só entrar na loja de aplicativos do seu celular Ele é compatível tanto para Android quanto para iOS Pesquisar Detran MS, fazer o download no seu aplicativo Fazer o login e utilizar todas as facilidades disponíveis lá neste aplicativo Por lá é possível você fazer a sua renovação de CNH, emitir a segunda via de CNH, emitir guia de multa ou licenciamento do seu veículo E fazer também algo muito importante que é atualizar o seu endereço Então por meio do aplicativo você acessa, faz o seu login, atualiza o seu endereço como condutor ou o endereço do veículo para que possa receber as notificações de multa E mantendo esse cadastro atualizado, você não é pego de surpresa caso haja o registro de alguma infração Porque você vai poder ser devidamente notificado com o seu endereço atualizado Então baixa aí e pode usufruir de todos esses serviços disponíveis no aplicativo do Detran MS E se você ainda tem dúvida em realizar a atualização via internet, confira algumas vantagens Você saberá quando cometeu uma infração Poderá identificar o condutor infrator no prazo Não será surpreendido em uma blitz com a informação de que a sua carteira de habilitação está suspensa E você saberá se for vítima de uma fraude Bacana, mais aí um serviço digital para facilitar aí o nosso dia a dia Bom, 7 horas e 49 minutos A Defensoria Pública está com a campanha Meu Pai Tem Nome E que acontece neste mês de março Mais de 2.060 crianças em Mato Grosso do Sul Que não tem o nome do pai na certidão de nascimento A Isabelle Melo tem mais informações Com o apoio da Defensoria Pública do Estado O projeto foi organizado para promover a efetivação do direito fundamental Ao reconhecimento de filiação As inscrições já estão abertas na internet no site da Defensoria A ação será realizada no dia 12 de março, das 8 da manhã ao meio-dia Em 12 municípios do Estado, além da capital Segundo a Defensoria, durante a pandemia A demanda relacionada ao reconhecimento de paternidade Teve aumento expressivo O que tira direitos como a pensão alimentícia E principalmente a presença do pai na vida do filho De acordo com dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais Em 2019, 2.764 crianças não tiveram o nome do pai registrado Na certidão em Mato Grosso do Sul No ano seguinte, a taxa teve uma leve queda Fechando em 2.644 crianças Mas no ano passado, infelizmente, o número não só subiu Como ultrapassou os últimos registros Chegando a 2.814 documentos com ausência de genitor Na capital, foram 806 casos sem identificação do pai somente em 2021 E para mudar essa situação Os responsáveis por crianças que não possuem o nome do pai na certidão Podem fazer o cadastro na campanha Através do site defensoria.ms.def.br Lembrando que a campanha será realizada somente no dia 12, próximo sábado E atenção mulheres que neste mês de março Sem alusão ao Dia Internacional da Mulher Companhias de Transporte Rodoviários Estadual está com desconto, hein? Então preste atenção A partir de sexta-feira, as mulheres contam com desconto Na compra de passagens com destino dentro de Mato Grosso do Sul A iniciativa são de empresas do transporte intermunicipal Com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Estado E a partir desta sexta-feira, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Ela passa a ter um desconto na compra das passagens Apenas dentro do estado de Mato Grosso do Sul O desconto só vale para o estado E a compra deve ser em conjunto com a passagem de volta Como explica Adalva Teixeira, gerente de uma companhia de transporte A partir de hoje até o dia 14, na compra de ida e volta Dentro do estado, não foi todas as empresas que aderiram Foi algumas empresas na comemoração do Dia Internacional das Mulheres Quantos por cento de desconto? 25% na compra de ida e volta O presidente da GEMES, Carlos Alberto Assis Cita quais são as empresas que aderiram a essa iniciativa Dentro do Mato Grosso do Sul, nas empresas Andorinha, Adamantina, Mota, Cruzeiro do Sul, Mato Grosso do Sul e Viator Você pode ligar, você pode entrar no site, você pode ir no balcão Você pode ir na rodoviária e pedir o seu desconto Para você mulher negra, indígena, jovem, idosa, trans Vocês mulheres terão esse desconto concedido por estas seis empresas É um fato para que a gente possa comemorar o mês dedicado a você Que é mãe, que é avó, que é esposa, que é companheira Para você mulher, desconto de 25% de 4 a 14 de março Tá certo, 7 horas e 53 minutos E na série especial que preparamos para você nesta semana Em comemoração ao Dia da Mulher A gente exibe um episódio destinado às mulheres empreendedoras Aqui de Três Lagoas A repórter Tati Simon conta a história de quem sobreviveu Às crises da pandemia e mantém-se de portas abertas Coragem, força, superação A Malu é filha de comerciante Corre na veia o sangue de empreendedor E não à toa, ela seguiu os passos do pai há mais de uma década E vive diariamente os desafios que é ser profissão empreendedora A Malu engrossa as estatísticas 74% dos negócios atuam no comércio eletrônico De acordo com uma pesquisa feita pelo Sebrae Em parceria com a Fundação Getúlio Vargas Pudera, a pandemia serviu de trampolim para tantos outros comerciantes Olha, a gente já trabalhava bastante com rede social E com a pandemia a gente ativou ainda mais isso Hoje a gente faz entrega aqui em Três Lagoas Para os clientes Faz entrega para o Brasil também, quem precisa Tem a opção de retirada também do cliente Então só ativou ainda mais o que a gente já fazia No geral, os comerciantes, os empreendedores Viam falando do e-commerce e tal Mas com a pandemia, hoje muitas vendas minhas Eu dependo do e-commerce já A Malu é a personificação de tantas mulheres Ela entra empreendedora, vira influenciadora digital Que também é vendedora e até entregadora É a versão empreendedora de 2022 Olha, a mulher, além de ser mãe, esposa, dona de casa Ela ainda cuida do negócio dela Tem muita garra, eu vejo muita força das mulheres Então eu tenho muito orgulho E é bem isso mesmo A Malu faz stories Sextou, gatonas! E vocês já prepararam o look de hoje? Eu sei que vocês já estão querendo novidades, né? Então olha isso aqui que chegou na loja para vocês Esse look lindo, exclusivo Que vocês só vão encontrar aqui na loja E digo mais, gostou? Já arrasta para cima E até live nas redes sociais passou a fazer Vamos entrando, gente, que hoje a live está babadeira Eu quero ver todo mundo mandando aviãozinho aí para os amigos Para aproveitar essa live de 50%, hein? É que mulher é isso mesmo Mulher é versátil, dinâmica e corajosa Há dois anos um vírus mudou a forma com que vemos o mundo E como consumimos produtos e serviços Essa repentina mudança não é apenas temporária Ela veio para ficar e as empresas precisam se adaptar a este novo mundo Prova disso é o que mostra uma pesquisa Feito por uma empresa de pagamentos online Um a cada quatro entrevistados Disse que vai continuar comprando no online A Malu é empreendedora há 11 anos E desde 2020 entendeu que conciliar o negócio com o comércio eletrônico Era mais do que necessário Até pela comodidade do cliente, né? A facilidade, hoje o cliente compra de casa Hoje mesmo cedo eu estava fazendo uma compra online Então, tanto mercado, não só roupa, né? Hoje você recebe mercado, farmácia, tudo dentro de casa E isso facilitou até a gerar mais compra Hoje eu agradeço muito a situação atual Porque na pandemia eu fiquei sozinha O comércio fechado eu vinha fazer vídeos Fazer fotos E à noite eu saía entregando para os clientes Então foi um momento muito delicado Até para mim, pessoalmente Porque foi puxado demais para a minha empresa Não sentir o impacto, né? Hoje, graças a Deus, tenho dois colaboradores Que me ajudam muito A gente tem entregador Tudo ficou muito mais fácil, né? Hoje eu vejo o maior cuidado com o cliente Não é só vender, é fidelizar Então, o cliente que está aqui na loja hoje Apesar de ter toda essa venda digital É bom a gente pensar também no cliente físico Ele aqui dentro da loja, né? Então, pensar também na parte Como ele vai ser atendido O que eu posso oferecer dentro da loja Porque isso aqui também não pode acabar, né? Em Três Lagoas, são mais de 4 mil microempreendedoras individuais O segmento da Malu é o segundo mais forte na cidade Que é o de varejo de roupas E só perde para o setor de beleza A maior parte de quem é MEI Tem entre 31 e 50 anos de idade Empreender é sempre um desafio Ele é ainda maior para as mulheres Que muitas vezes lidam com a maternidade Com a casa e com os negócios ao mesmo tempo De acordo com Luciele Lima A coordenadora do programa Delas Do SEBRAE de Mato Grosso do Sul No Mato Grosso do Sul, nós temos em torno de 2 mil mulheres Que estão à frente de algum negócio Elas estão responsáveis por gerar renda para a sua família Então, equivalente, números aí Nós avaliamos em pesquisas realizadas pelo próprio SEBRAE Qual é o número de mulheres que estão à frente? Em torno de 50% Homens e mulheres empreendem na mesma proporção É a grande oportunidade para a mulher Quando ela vê o empreendedorismo Então ela vê muito relacionado à pós-maternidade Porque ela tem essa dificuldade de conciliar a carreira e a maternidade Então ela empreende por necessidade E muitas vezes une algum dom ou habilidade que ela tem Seu negócio ficou, faturou mais, se consolidou mais na pandemia? Posso dizer que sim, graças a Deus O começo da pandemia foi impactante, mas a gente conseguiu recuperar isso A Maluta no varejo desde 2011 Há dois anos tem se empenhado muito nas vendas online Redes sociais são fortes ferramentas para o comércio dela O modelo tem dado tão certo que a empresária já está prestes a inaugurar o próprio site de vendas Vida longa, as empreendedoras treslagoenses E assim, oito horas em ponto RCN Notícias fica por aqui Feliz Dias da Mulher RCN Notícias Apoio, hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD MADEMINAS MADEFORRO E EUCAMAD Ligue 3524 1422 Então é uma diferença assustadora Você não poder andar no seu bairro, sentir seguro Você não ter igualdade em termos de licença maternidade Você não ter representantes do seu gênero no estado Acho que isso realmente demonstra claramente o quanto a gente tem que...